Olá, então a gente vai começar mais uma vez com a ligação do painel. Então chave geral, chave geral, liga o disjutor, liga o DR. Essa parte do DR é sempre bom você testar ele, saber se está ok. Sempre bom testar. Então ligou, está em funcionamento normal. Lembrando que essa lâmpada, essa luminária, ela apaga aqui. Não precisa de tanta claridade, desligou aqui. Precisou, você liga. Eu particularmente prefiro que ela fique ligada. Depois, sinalização. Aqui indica que nós temos uma segurança estacionada. Eu tenho uma chave, a gente chama isso aqui botão de soco, enfim. E ele sinaliza que é um botão de emergência. Quando a lâmpada do reset, o LED do reset estiver aceso, quer dizer que o sistema de proteção está atuado e eu não tenho tensão aqui. Eu só vou ter tensão aqui quando eu liberar fazendo isso. Pressionei, não deu nada, porque aqui está ativado. Então eu giro, saiu. Nesse exato momento eu tenho tensão aqui nas tomadas. Como eu vou fazer a tarefa, então eu não preciso disso aqui ligado agora. Eu vou pressionar, segurança, beleza. E a gente vai executar. A tarefa, mostra aqui ó. A tarefa vai ser essa. Isso aqui é um comandozinho onde eu vou utilizar uma eletroboia. Com uma alimentação aqui 24V, que os nossos comandos aqui são 24V. E esse comando 24V vai ligar um motor na tensão de 220V. Então o meu comando é 24V mais a força vai ser 220V. Então a gente começa da seguinte forma. Primeira coisa que eu faço, e eu sempre começo pelo comando. Volto a dizer para vocês de novo. Então eu vou pegar aqui ó. O comando ele me diz que lá da tensão 24V ela vai direto para o disjuntor D1. Ele não colocou aí, mas tem um D1 aí. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui ó. O 24V. Ó, 24V daqui. Vou levar lá para o D1, meu primeiro disjuntor. Aqui. A saída do D1, se você analisar. A saída do D1 vai para o 95. Que já é eletérico sobrecargo. Então saiu do D1. Foi para o 95. O outro lado, entra no 95, sai 96. Então o outro lado ele vai direto para um dos fios da boia. E a gente fez isso aqui ó. Tá? Porque como ela não veio com plugue para a pinagem. A gente isola aqui e faz dessa forma. Dá para utilizar para o teste. Então eu usei o 96 aqui. Quando ela sai do 96, ela vai diretamente, o outro lado da boia vai para o A1. Do contator K1. Então eu vou utilizar esse contator com o K1. O A1 dele está aqui. Então o outro lado da boia vai para o A1. Aqui. E para arrematar o comando, lá no A2 eu vou colocar o zero volts. Então no meu A2, no meu A2 eu vou colocar o zero volts. E eu terminei o comando. Já posso até fazer um teste para saber se está funcionando direitinho, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Liberou a tensão? Ok? Vou fazer isso ó. Como eu estou usando ela como boia superior, subiu indica caixa cheia. Desceu, olha o contator funcionando. Não deu nada por quê? Disjuntor desarmado. Sobe de novo. Ligou o disjuntor. Aí agora ó. Desceu, o contator funcionou. Quando esse contator funcionar, o motor vai ter que funcionar. Por que que não funcionou agora? Nós não fizemos a força. Nós só estamos testando ó. Comando. Então girou a boia, eu tenho o funcionamento do meu contator. Dá para pegar direitinho aí, não dá o pinozinho aqui em funcionamento? Uhum. Beleza. Então ó. Bateu. Ok. Então eu já vi que o meu comando está ok. Volto a pressionar a segurança. Ele acende o reset. Aqui está inoperante ó. Eu fazendo isso aqui já não dá nada. Porque não tem tensão aqui. Não tem risco de circuito ou de choque elétrico. Agora a gente tem o DR. Agora eu vou fazer a parte força. A força. Aqui já está dizendo ó. Duzentos e vinte volts. Então a força não é mais essa parte da alimentação. Já vai ser essa daqui. Então para começar a força, está dizendo aqui ó. Que eu vou pegar uma fase. Que vai para o meu disjuntor D2. Então a fase pode ser qualquer um. L1, L2, L3. Vou colocar lá no D2. Do meu disjuntor D2. Vai para onde? Vai para o 1 do contator. Olha a parte de força. Na verdade é L1. Mas aqui ele se sinalizou como 1. Coloquei ele aqui. O outro lado. Que é o 4 né. O L4. Na verdade aqui está como 2 ó. O outro lado dela vai para onde? Vai para o relé térmico. Então eu vou levar para o relé térmico. Saída do relé térmico. Vai para onde? Saiu do relé térmico. Vai para o motor. Então eu vou pegar o cabinho do motor aqui ó. Vou colocar ele. Vou pegar essa fita isolante aqui. Faço uma isolação. Porque aqui tem um risco de curto circuito né. Se caso tocar no neutro. Eu vou fazer isso aqui ó. E aí vocês já usam esse cabinho justamente. Para fazer essa parte ó. Beleza? Então eu terminei a primeira linha. E a segunda linha vai ser quem? Vai ser neutro. Então a minha segunda linha aqui. Ela vai ser neutro. E o neutro vai para onde? Neutro vai direto para o contator. Então neutro ó. Diretamente para o contator. Lembre que eu só estou usando 2 contatos para o contator. Porque a mão não faz. Então eu mandei o neutro diretamente. Neutro para o contator. Outro aqui ó. A saída desse neutro. Vai para onde? Vai para o relé. Ó. Ele tem entrada e tem saída. Que vai diretamente para o outro lado do relé. E esse lado do relé aqui ó. Ele vai mandar diretamente para quem? Para o motor. Então eu já tenho esse cabo aqui que está isolado. Vou usar ele ó. Do outro lado. Nós vamos colocar no motor. E agora eu concluí. Tanto a parte do comando. Como também a parte da força. A gente vai fazer o teste agora. Vamos ver se funciona. Ó. O motor já está em funcionamento porque a boia estava baixa. Segura bem aqui o motor. Não tem medo que não vai achar tudo aqui ó. Então ó. Caixa está cheia. O camarada começou a utilizar água. Está derramando água. Está banhando. Está lavando alguma coisa. Está secando a caixa d'água. Desceu. O motor funcionou. Começou a jogar água na caixa. Começou a subir. Começou a subir. Começou a subir. Chegou num ponto que ela. Subiu aqui ó. Desligou o motor. A tarefa de hoje é essa. Vocês vão fazer com calma. Como envolve. Como envolve. Duas tensões diferentes. Que o sistema aqui. Ele obedece a NR12. Então a alimentação para comando em NR12. tem que ser 24 volts no máximo. E não mais 220. Por envolver duas tensões. Eu quero que antes de vocês testarem. Me chamem. Só dá uma olhada aqui. Vamos testar primeiro o comando. A gente vai testar. Porque se você errar. E ao invés de mandar uma tensão 24 volts. Você mandar uma tensão 220. Você vai danificar a bobina do equipamento. E não é interessante para nós. Danificar isso aqui de jeito nenhum. Beleza? Tranquilo?